É uma mini padaria, comandada pela Ana Paula. Tem doces e bolos deliciosos. E por incrível que pareça, açúcar e farinha são proibidos aqui. Eu já recebi inúmeros relatos, gente perguntando, questionando. Tem certeza? Não tem açúcar mesmo? Não é farinha de trigo mesmo? Eu não acredito. Um dos carros-chefes é o cookie de cacau, que você pode comer um, dois, três, sem culpa. Ela também vende bastante essa torta, com recheio de brigadeiro. A partir dos 70%, é um cacau que não tem açúcar. E no nosso caso também não tem a lactose. Então você pode comer sem culpa, não vai inflamar o seu corpo, não vai te dar pico de glicemia, não vai reter líquidos. Você vai comer e vai ficar plena. A Ana Paula diz que os clientes dela não são mais só as pessoas com restrição alimentar, diabéticos ou que não podem comer glúten. A gente tem sim os nossos clientinhos intolerantes, que não podem realmente com o açúcar ou com a farinha de trigo, mas a grande maioria dos nossos clientes é quem realmente está em busca de uma alimentação saudável. A procura por alimentos saudáveis aumentou durante a pandemia. Uma pesquisa mostra que 78% das pessoas ficaram mais atentas à saúde. E aí tudo que leva menos sal, menos óleo e principalmente menos açúcar, ficou mais interessante de repente. Ao ponto de você já encontrar uma brigadeiria 100% saudável. A Rúbia faz doces igualzinhos aos das outras confeitarias. Ela conta que nas festas as pessoas nem sabem que não tem açúcar. Em festa sim, porque em festa a pessoa já recebe o produto embaladinho, fatiadinho, né? Vai experimentar, fala, nossa, naquele doce repunante, maravilhoso, tudo certinho. Então, onde que é? Vai falar, não tem açúcar. Como que não tem açúcar? Esqueça aquela receita tradicional de bolo. Óleo, ovos, leite, açúcar, mudou tudo. O ovo ele existe ainda. O óleo de soja vai para o azeite, o óleo de coco. A farinha, ela vai para a castanha ou vai para a farinha do arroz integral, que é o caso do sem glúten também. Então a gente faz substituições, mas em proporções diferentes. Então foi muito estudo, muito estilo para a gente chegar na textura real. Porque o glúten, ele é muito necessário para a produção, porque ele dá elasticidade. Então a gente teve que fazer um jeito para substituir o glúten na produção. O fato de ser saudável é o que atrai num primeiro momento, mas é o sabor que conquista a clientela. Na maioria das vezes o gosto é bem similar, é muito bom, sabe? Tipo, ele lembra muito doce normal, então perca a vontade rapidinho de comer um que tem açúcar.